A gente fala agora de um crime bárbaro que aconteceu numa cidade vizinha que é a Três Lagoas, Selvíria. Gente, uma mulher, 61 anos, ela foi presa após envenenar, esquartejar o corpo do marido. Ela contou à polícia civil que matou e esquartejou o marido na casa onde moravam em Selvíria. Entre os trechos do relato, que mais parece ficção, gente, a mulher, ela detalha o crime afirmando que sabia como fazer, porque ela matava porco, além de se descrever aí fria e sem sentimentos. O Isael Espíndola tem mais informações pra gente a respeito deste crime que aconteceu em Selvíria. Um crime bárbaro aconteceu no município de Selvíria, a 75 quilômetros aqui de Três Lagoas. Antônio Cantarim, de 63 anos, foi esquartejado e o corpo dele foi encontrado na semana passada. Sobre este caso, eu vou conversar agora com o delegado da Polícia Civil, Felipe Rocha. É um crime bárbaro que chama a atenção porque, além do esquartejamento, ele também foi envenenado. Como aconteceu este caso? Então, na quinta-feira, na hora do almoço, chegou o conhecimento da Polícia Civil que um tronco de uma pessoa teria sido encontrado nas margens da rodovia da BR, já próximo ali à empresa Eldorado. Nos deslocamos ao local, acionamos a perícia, verificamos que era o corpo de um homem e não tinha mais... as outras partes fizemos a varredura no local e os outros, a cabeça, os membros, não foram encontrados. Imediatamente iniciamos as avariguações para tentar encontrar de quem era este corpo, já que é um crime realmente que ia causar uma grande repercussão, ainda mais na cidade de Selvíria, que é uma cidade pequena e pacata. E começamos a investigação, começamos a investigação e, na data de ontem, chegou a informação de que um senhor chamado Toninho estaria desaparecido desde sábado. Fomos até a residência dele, entrevistamos a atual companheira dele, que está casada com ele há dois anos, e ela demonstrou extremo nervosismo e contando uma história muito fantasiosa sobre o desaparecimento dele. Conduzimos ela à delegacia, conversamos, conversamos, explicamos toda a situação até que, em determinado momento, ela realmente confessou o delito, confessou o modo que ela fez, e indicou onde estariam as demais partes do corpo. Aí, já era no período noturno, nos encaminhamos até o local onde estariam as demais partes do corpo, realmente lá estava, num barranco próximo à rodovia, próximo à Selvíria também, ela jogou lá essas partes, estavam embalados em sacos, em sacos pretos. Acionamos novamente a perícia, que foi até o local, verificou, realmente era ele. E, depois disso, efetuamos a prisão dela, a prisão flagrante, representei também pela prisão preventiva, trouxemos ela para cá, para Três Lagos, e ela está presa hoje. Agora, delegado, é um crime com requintes de crueldade, porque, primeiro, ela envenenou o marido na segunda-feira, e depois ela esquartejou. Assim que ela confessou o crime, qual foi o depoimento dela, os motivos que levaram essa mulher, de 61 anos, a cometer esse crime? Ela está casada com ele há aproximadamente dois anos, e, quando ela casou com ele, ele já estava, já tinha um AVC, então ele já estava, já tinha dificuldade de locomoção, ficava, a maioria das vezes, acamado. E, de uns dias para cá, ele, segundo ela, tomou uma vacina, e estava com muita diarreia, não queria usar fraldas, e ela teria que estar fazendo essa limpeza dessas fezes, quase que cotidianamente ali, todos os dias, várias vezes. E ela não estava conseguindo comer, não estava conseguindo dormir, em razão disso, juntou com o cansaço mental, com o requinte de crueldade, e ela acabou cometendo essa loucura que ela mesmo diz, né? Em determinados momentos, demonstra arrependimento, mas, na maioria das vezes, demonstra uma frieza que nos assusta. Agora, delegado, sobre ela ter esquartejado este homem, ela utilizou que tipo de ferramenta para fazer esse corte? Nós, depois que encontramos, ela nos indicou os restos do corpo, ela nos levou até a residência dela, a perícia também foi ao local, para ela nos mostrar como ela procedeu, ela nos entregou a faca, uma faca de churrasco que ela usou, e que ela usa essa faca para desossar porco. Então, eles compravam porco e desossavam, ela tinha a prática de desossar. Então, ela cortou aqui e aqui, os membros, cortou bem nas articulações, inclusive, o pessoal do necroscópico aqui do IML, disse que teria que ser uma pessoa realmente que tinha conhecimento de como fazer aquilo ali, porque não é qualquer pessoa que faz os cortes que ela fez. E ela explicou como é que ela fez, que foi na cama, ela deu o veneno para ele na segunda-feira, ele de manhã, alegando que era o remédio para a diarreia, o veneno chamado, o veneno para a rata, chamado mão branca, se eu não me engano. Deu o veneno, ele tomou, reclamou um pouco do gosto, ela disse que era o remédio para a diarreia que ele tinha que tomar, ele tomou e ficou deitado na cama o dia inteiro. Ao final do dia, ela foi lá, viu que ele já estava morto, com os olhos abertos e sem respiração, morto, e ela, na terça-feira, não sabia o que fazer com o corpo. Então, ela teve essa ideia de esquartejar e jogar o tronco no local, os outros membros no outro local, achando que ninguém ia descobrir. É importante frisar que ela também, ela congelou os outros, o tronco não, né? Ela dispensou o tronco primeiro, porque o tronco começou a ter odor, né? Cheiro forte primeiro. Então, ela jogou na mala e dispensou o tronco primeiro. Já as outras partes do corpo, ela congelou no freezer da casa dela, um freezer deitado, onde ela também guarda mantimentos, porque ela vende lanche. Então, no mesmo local que ela vendia o lanche dela, ela congelou as partes do corpo do marido para dispensar no outro dia, depois que ela tivesse dispensado já o tronco que estava fedendo. Agora, delegado, é um casal muito conhecido lá na cidade, todo mundo conhecia o seu Toninho, como o meu senhor disse que ele era conhecido pela cidade. A repercussão desse crime agora, neste momento, lá em Silvíria? É, a repercussão está grande, a cidade está chocada com o que aconteceu. Eles eram um casal conhecidos lá, o seu Toninho mora lá há bastante tempo, ela mora lá desde 2008, e realmente era um casal bastante conhecido, e aconteceu essa tragédia. O que acontece a partir de agora? O senhor deu a voz de prisão para ela, ela está aqui em Tres Lagos, o que vai acontecer a partir de agora? Agora ela vai passar pela audiência de custódia, espero que o Poder Judiciário mantenha a prisão dela, e converta a prisão dela ao flagrante em preventiva, foi o pedido, a representação que eu fiz, para que isso ocorra, e que ela se encaminhe para o presídio e pague pelo crime que cometeu. Delegado, ela se mostra uma pessoa perigosa, ela se mostrou uma pessoa realmente perturbada? Não, perigosa, é difícil de eu precisar isso para você, mas ela, com a gente, ela foi uma pessoa muito tranquila na delegacia, mas a gente percebe nela a frieza nesse caso. Ela pouquíssimas vezes demonstrou arrependimento, e muitas das vezes ela falava com raiva dele, dizia dele com um pouco de raiva. Pela experiência que o senhor tem na polícia, é um caso que marca a sua trajetória como delegado? Com certeza, é um caso que marca, ontem inclusive conversei com o meu delegado regional, o doutor Ailton, e ele disse, é um caso que você nunca mais vai esquecer. E conversei com delegados mais experientes, que já tem mais de 20 anos de polícia, e disse que realmente nunca tinha visto nada igual. Essa audiência de custódia será na segunda-feira agora, já? Isso já é com o Poder Judiciário, né? Eu não sei, normalmente eles têm um plantão de final de semana, né? Então pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã ou só segunda-feira. Tá certo, delegado. Muito obrigado pela informação. Então tá aí, Ana, esse crime bárbaro que aconteceu em Silvilha, que chama a atenção, né? Porque a mulher envenenou o marido, elas estavam casadas há dois anos, na segunda de manhã, ele faleceu na segunda-feira à noite, e durante a semana ela esquartejou o corpo deste homem. Ela foi trazida para a delegacia, aqui da Polícia Civil de Três Lagos, onde aguarda a audiência de custódia. Volto aos estúdios.